Pense em uma pergunta e receba a resposta de Pombagira. Olá a todos que estão chegando aqui agora nesse momento no acervo do seu Zé. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você é novo, se inscreva, ative o sininho também, assinar em todas. Tem que assinar lá em todas para você receber todas as notificações de vídeos que eu lanço aqui. E para você que já é inscrito, confira o seu sininho. Veja se está assinalado em todas. Contato comigo, consulta particular. Babi, quero uma mesa aprofundada. Vê o meu contato comercial. Ao adentrar no meu contato comercial, pessoal, tem um catálogo lá. É só olhar o meu catálogo que você vai ver os tipos de jogos e preços para os mesmos, tá bom? Outra coisa bem importante, me siga no Instagram. Tem um Instagram em aberto disponível lá. Lá eu deixo dicas sobre cartas para quem se interessa por esse ofício. E também deixo assuntos a ver com religião, autoestima, espiritualidade e afins, tá bom? Então me siga no Instagram, consulta comigo. O contato eu deixando tudo na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? E aí, você já tem a sua pergunta? Você já pensou? Tem certeza que essa pergunta, esse vídeo aqui, você só vai ter direito a uma pergunta, tá? E, pessoal, tem que ser a pergunta. Não desperdiça com pergunta boba. Assim, por exemplo, com coisas que você poderia ter perguntado algo melhor. Um problema afetivo tem relevância para a gente. Um problema de saúde, um problema financeiro. Não faça pergunta de nada a ver, tá? Não gaste esse vídeo com algo nada a ver. Porque esse vídeo aqui vai ser de suma importância para você a partir desse momento. Porque você vai receber uma resposta. E isso vai acontecer, sabe por quê? Porque esse jogo aqui é o jogo, tá? Por quê? Porque tem Exu, tem Pombagira, tem Povo da Rua aqui. E eles não são de brincadeira, tá? Então, antes de mais nada, vai deixando o like aí para mim, tá? E assim que esse vídeo acabar, compartilhe com a sua turma, tá bom? Hoje vamos trabalhar só com o Polo Feminino, tá? Aqui também tem cartas adicionais, como os Pagens. Eu vou deixar os Pagens dessa vez, porque eles têm importância nessa jogada, tá bom? E também vou deixar os Portais, tá? E esse baralho aqui, ele vai ajudar como acompanhamento aqui na jogada da gente. Para trazer a sua resposta para a sua pergunta aí, seja lá qual problemática for, eu peço que você se concentre e adeque a resposta que você receber à sua situação, ao que você perguntou, tá? Vamos pensar positivo, tá bom, pessoal? O seu pensamento positivo ajuda com que você tenha, com que você absorva a resposta da melhor forma, tá? Vamos iniciar aqui. Como que eu vou fazer para diferenciar e não enrolar vocês? Vamos por seleção, tá? Nós vamos trabalhar com três energias, tá? Na mesa de seu Zé, com a licença de seu Zé Pelintra. Eu já vou expor quem são as energias que nós vamos trabalhar. Eu estou confiante aqui. Bom, as energias que nós vamos trabalhar, pessoal, são as seguintes. Vamos trabalhar com Dona Rosa Vermelha, tá? Eu quero que o pessoal do grupo 1, que já quer o número 1, observe bem essa carta. Tá vendo a carta? Observou bem a carta, né? Vou deixá-las viradas. O pessoal do grupo 2, vou observar a carta deles, que é a Dona Dama da Noite. Observa bem essa carta. E a turma do número 3, observe Pantera Negra, Pombagira Pantera Negra. Observe bem essa carta. Vocês já observaram, eu vou botar nesse sentido, porque é pra mim aqui, né? A ordem de leitura. 1, 2 e 3. Estou colocando tacinhas aí também pra diferenciar. Nós temos Rosa Vermelha, Dama da Noite e Dona Pantera Negra. Tá? Essas são as energias que nós vamos trabalhar hoje na mesa de seu Zé Pelintra pra trazer resposta pra você. Gente, dessa vez é resposta. Nada de conselho. É resposta. É previsão, tá? Então, eu quero que depois de um tempo, as pessoas que assistiram esse vídeo voltem aqui e escrevam. Aconteceu? Olha, ainda não aconteceu. Será que vai mesmo acontecer? Eu quero. Eu quero isso. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar? Um 2 e o 3. Eu vou colocar ali pro alto. Tá bom? Pra gente depois ler o 2 e o 3. A resposta do grupo número 1. A pergunta que você fez. Quem vai te responder é a Dona Rosa Vermelha. Como vocês já sabem. Vou colocar aqui no centro, tá? Assim, né? Vamos lá. Como que a gente vai trabalhar aqui? Vamos por sorteio pra gente conseguir ler a resposta que vocês tanto almejam aí. Será que é coisa boa? Será que é coisa ruim? Não se preocupem, gente. Eu vou adequar aqui direitinho pra você poder entender da melhor forma o que que essa entidade veio trazer. Tá? Essas cartas aqui são só acompanhamentos pra ajudar. Tá bom? Vamos lá. Quem saiu aqui pra ajudar na resposta foi a Dona Rosa Vermelha, não foi? Você fez a sua pergunta aí pra Dona Rosa Vermelha, não foi? Se você fez uma pergunta afetiva, eu posso dizer que isso vai ter uma reviravolta muito grande, tá? Pro âmbito afetivo. E essa reviravolta é positiva. Seja lá qual for a problemática que você perguntou, a espiritualidade diz que te dá. Então, se você quer uma pessoa de volta, se você perde uma pessoa nos seus caminhos, ou até você que fez um trabalho espiritual, você vai ter resposta da espiritualidade. Isso aqui é pro povo do afetivo, né? Essa resposta que eu tô dando. Financeiro, a Rosa Vermelha já responde junto com o do Lodo. Elas falam que você vai ganhar algo de âmbito financeiro. Você que tá desempregado, desempregada, você vai conseguir emprego, tá? Você vai ganhar algo de âmbito financeiro. Você vai conseguir resolver aquela situação de âmbito financeiro. E vai ser bem propício pra você. A carta da elevação tá aqui, tá? E a carta do controle das finanças está aqui. Respostas positivas ainda, né? Se a sua pergunta foi no âmbito de saúde, quem te responde é a Dona Rosa Negra. Ela fala que tem algumas coisas a prestar atenção em relação à sua saúde. Hoje você não tem enfraquecido espiritualmente e emocionalmente. Se cuida. Aquela sua desconfiança está certa. Se cuida em relação a isso. Se for de âmbito espiritual, aqui diz realmente que você cuidar da sua saúde e da sua mediunidade, da sua espiritualidade, tá? Tô vendo aqui uns abalos em relação a isso. Agora, perguntas gerais. Eu vejo que sim, você vai conseguir o que você perguntou. Só que tem um porém, tá? Tem uma rumba de pessoas aí que elas vão conseguir, mas elas vão ter que contar com a espiritualidade pra isso. Enquanto que as que não precisam da espiritualidade, quem tá ouvindo vai saber que é, tá? Enquanto quem não tá precisando da ajuda da espiritualidade pra resolver a situação, vai conseguir com as próprias mãozinhas, tá? Então, nós temos aqui um jogo 100% positivo, exceto a questão de saúde espiritual. Pra essas pessoas aqui, essas situações mais assim desconexas, que não dá pra especificar muito a fundo, eu recomendo fazer um jogo, tá bom? Não tô puxando sardinha pra mim, mas se você quiser um jogo comigo, meu contato tá na descrição do vídeo, tá bom? Porque situações espirituais de saúde é muito sério. Tem que aprofundar, tá bom? Número 2 agora, pra quem escolheu Dona Dama da Noite pra responder a sua pergunta, né? Vamos ver quem é que vem responder vocês. Seguinte, pessoal, quem vem responder junto foi Dona Maria Padilha e Dona Figueira, tá? As cartas de baixo. É, Dona Dama da Noite diz que você vai receber aquilo que você almeja, um presente, ou até algo inesperado, talvez não seja alvo que você esteja contando, porque eu vejo que é algo além do que você tá imaginando, que você vai conseguir, tá? Ela já avisa isso. Tem pessoas aí que estão precisando se autovalorizar. Esse pedido que você tá perguntando, essa pergunta que você tá fazendo, é bom você encarar o seu eu interior e se valorizar mais. Maria Padilha é uma carta de valorização. Enquanto você não se valorizar, isso não vai se realizar. tá? Seja o seu centro de atenções, tá bom? Não faça com que outras pessoas sejam o seu centro de atenções, tá? Dona Figueira diz que tem algumas situações que vão acabar, não vão perdurar, tá? Porque vai ter renovação, vai ter renascimento, tá? Então, tem coisas aí, tem um grupo de pessoas do grupo número 2 que perguntou, tem coisas que vão acabar e tem coisas que só vão se realizar quando você se der valor. Eu vejo aqui muitas realizações. O campo espiritual, eu vejo uma busca equilibrada, não vejo prejuízos. Saúde também, não vejo situações ruins. Eu só vejo aqui que tem pessoas que precisam ter mais autoestima consigo mesmas, tá? Eu vejo ganhos, recebimentos, vejo situações terminando. Tem pessoas aí que perguntaram sobre situações que não vão ter continuidade, por mais que vocês queiram. Talvez seja porque está te fazendo mal, então tem que acabar, tem que parar. Não há mal que perdure, não adianta se alimentar o mal, tá? Mas fora isso, vejo muitas respostas positivas em relação aos alcances que vocês almejam. Financeiro, saúde, profissional, né? Social. Agora o afetivo está pegando muito aqui, né, gente? O pessoal do campo afetivo praticamente tomou um puxão de orelha. Atenção, às vezes a sua mudança de atitude, sua mudança de pensamento é a palavra-chave aí para você melhorar e virar essa situação ao seu favor, tá bom? E agora, a terceira, né? Vamos ver aqui, vem responder o grupo 3, que é a Dona Pantera Negra. Vamos ver quem ela traz para ajudar a responder a sua pergunta aí, que você está querendo resposta. Vamos dar uma olhada aqui. Baralho também, né? Bom, boa. É uma tiragem meio que espiritual, tá, gente? Porque só a carta de Dona Pantera Negra já mostra esse caminho espiritual. Novos desenvolvimentos mediúnicos, alcances espirituais, elevações espirituais, um momento espiritual aí para vocês, tá? Bombagira Maria Farrapo traz uma mensagem dizendo que tem movimentação e ação em algo que está realmente estagnado nos seus caminhos. Vai ter uma movimentação positiva. Ela é a carta da ação, ela é a própria ação, tá? Mas é uma situação meio que espiritual. Pode ser pessoas que estão fazendo um trabalho espiritual para movimentar algo na vida delas e Farrapo diz que isso vai acontecer, por exemplo. só um exemplo, tá? O Portal Cognitivo diz aí para algumas pessoas que fizeram a pergunta que aquilo que você aguarda ainda está meio que indefinido nesse momento, tá? Talvez porque vocês estejam muito indecisos em relação ao que vocês realmente querem. E isso atrapalha a gente com que algo se concretize na sua vida. Então, tome decisões. E aqui mostra uma centralização de situações. Tem algo que você espera um tempo que vai acontecer porque o Rei de Ouros vem quebrar essa energia da espera e do aguardo. Mostra controle da situação. Mostra positividade, tá? Em relação à saúde, eu vejo aqui um certo cuidado por conta dos snipes escurecidos e em excesso, né? Se cuidar tanto em relação à saúde quanto espiritual. Não tem muitas respostas positivas para o âmbito afetivo. Talvez seja porque essas pessoas passaram por muitas situações negativas afetivas. Mas se tem alguém fazendo pergunta de âmbito afetivo aí, eu vejo você esperando tanto aqui e tanto aqui ainda. Muito definida a sua situação. Você quer melhora? Talvez você tenha que repensar um pouco sobre sua vida, entendeu? E ver o que você realmente quer para você. Você está nesse caminho aqui, ó. Você está conseguindo enxergar lá na frente? Você não enxerga. Está tudo anuviado ainda. Tem que sair a neblina. Tem que esperar a neblina sair. Quando ela sair, você vai conseguir enxergar lá na frente o que é. Eu acredito que seja um momento de vocês, né, que tem que ser analisado, tá? Então, as respostas aqui, algumas, literalmente, ficam que indefinidas justamente por conta da sua indecisão, da sua insegurança. Pensa um pouco sobre isso, tá? E lá na frente, você vai ter as respostas que você tanto almeja. Elas cobram isso de você. Não adianta você ficar nessa de indecisão que isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seu amigo e com sua amiga. Eu vou ficando por aqui, ó, vou deixando um grande axé pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau.